Música Boas Riders, meu nome é Paulo Bondame e este é o tutorial número 1, 360. Música Bem Riders, vou-vos ensinar as noções básicas para fazerem um 360. Uma das coisas mais importantes é a posição dos pés, que é este. Pé de trás, mais ou menos nesta zona do tail, frente, no nose, sempre assim, perpendicular à prancha. Segundo passo, muito importante, a posição dos vossos pés com uma prancha vai rodar. A posição correta é esta. Ao lado que vocês roubam, fazem pressão no nose e no tail. Pessoal, agora o terceiro e último passo, uma coisa importante também para fazerem um 360, é a rotação da iamca. Tanto que rodam a vossa waveboard, a vossa iamca tem que rodar juntamente com uma prancha. Agora vou-vos exemplificar os passos, como estive a explicar, e espero que consigam fazer por muito tempo. Música Pé de trás, na parte mais atrás possível, faz impressão sobre o nose, o tail roda, ao pousar, puxam o nose. E está feito. Pessoal, este foi o tutorial número 1, espero que tenham gostado. Boas manolas! Música